Eu nunca abandonarei o Senhor. Nos últimos anos, o hinduísmo extremista tem avançado no território indiano. Isso intensifica a perseguição contra cristãos, especialmente nas aldeias e comunidades rurais. Muitos enfrentam violência, são expulsos de casa ou detidos injustamente, colocando em risco o futuro da igreja nessa nação. Quando meus pais descobriram que eu fui para a igreja, meu pai me agrediu. E como ele e minha mãe me proibiram de comer em casa até de ir para casa, fui para a casa da minha tia. Minha mãe me trouxe de volta só para o meu pai me agredir novamente. Ele jogou minhas roupas para fora de casa, minha Bíblia no barro e me expulsou novamente. Quando tinha apenas 11 anos, a pequena Sari recebeu cura na igreja de sua tia. Lá, ela conheceu e aceitou a Cristo. Seus pais a obrigaram a escolher entre sua família ou Jesus. Sozinha e traumatizada, ela encontrou refúgio entre os irmãos em Cristo. Todos que eu encontrei, irmãos e irmãs na fé, todos eles cuidaram de mim, me ajudaram e oraram por mim. Deus providenciou tudo o que eu precisava. Através das portas abertas, eu consegui alimento, roupas e cobertores. Eles também vêm orar por mim e me ensinar coisas novas. A Portas Abertas é resposta de oração à intensa perseguição contra os cristãos nas áreas mais remotas do país, trazendo apoio através de ajuda emergencial, seminários bíblicos, assistência jurídica e auxílio na construção de casas por meio da Campanha Global Índia. Muitas crianças indianas são rejeitadas, violentadas e mortas, gerando uma ameaça à futura igreja na Índia. Elas precisam do ensino da palavra para crescerem na fé e estarem preparadas para enfrentar a perseguição. Seja o socorro da Igreja do Futuro na Índia. www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br